Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal Fatima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você ter e dar Salmos tão bonito, vocês vão gostar Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim Quem habita o abrigo do Altíssimo E vive a sombra do Senhor onipotente Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus no qual confio inteiramente Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim Nem o mal há de chegar perto de ti Nem a desgraça baterá a tua porta Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos Para em todos os caminhos te guardarem Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim Há verão de te levar em suas mãos Para o teu pé Não se ferir alguma pedra Passarás por sobre cobras e serpentes Pisarás por sobre leões e outras feiras Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo E protegei-o, pois meu nome lhe conhece Ao emborcar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo E a seu lado eu estarei em suas dores Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim Domingo 1º C da Quaresma Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 4 versículos de 1 a 13 E Jesus, cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E foi levado pelo Espírito ao deserto E quarenta dias foi tentado pelo diabo E naqueles dias não comeu coisa alguma E terminados eles, teve fome E disse-lhe o diabo Se tu és o Filho de Deus Diz-lhe a esta pedra Que se transforma em pão E Jesus lhe respondeu dizendo Está escrito que nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra da boca de Deus O diabo, levando-o a um alto monte Mostrou-lhe um momento de tempo Todos os reinos do mundo E disse-lhe o diabo Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória Porque a mim me foi entregue E dou a quem quero Portanto, se tu me adorares Tudo será teu E Jesus respondendo disse-lhe Vai para trás de mim, Satanás Porque está escrito Adorarás o Senhor teu Deus E só a ele servirás Levou-o também a Jerusalém E pô-lo sobre o pináculo do templo E disse-lhe Se tu és o Filho de Deus Lança-te daqui abaixo Porque está escrito Mandará aos seus anjos Acerca de ti Que te guardem E que te sustenham Nas mãos Para que nunca tropeces Com o teu pé Em alguma pedra E Jesus respondendo disse-lhe Dito está Não tentarás ao Senhor teu Deus E acabando O diabo toda tentação Ausentou-se dele por algum tempo Palavra da salvação Hoje Jesus cheio do Espírito Santo Introduz-se no deserto Longe dos homens Para experimentar de forma imediata E sensível A sua dependência absoluta Do Pai Jesus Sente-se agredido Pela fome E esse momento De desfalecimento É aproveitado Pelo maligno Que ele tenta Com a intenção De destruir O núcleo Da identidade De Jesus Como Filho de Deus Sua adesão Substancial É incondicional Ao Pai Com os olhos Postos em Cristo Vencedor do mal Hoje Os cristãos Sentem-se Estimulados A entrar No caminho Da quaresma Nos leva a isso O desejo De autenticidade Ser plenamente Aquilo que somos Discípulos de Jesus E com ele Filhos de Deus Por isso Queremos aprofundar Na nossa adesão A Jesus Cristo E ao seu programa De vida Que é o evangelho Nem só de pão Viverá o homem Como Jesus No deserto Armados Com a sabedoria Da escritura Sentimos-nos Chamados A proclamar No nosso mundo Consumista Que o homem Está desenhado A escala divina E que só pode Saciar Sua fome De felicidade Quando abre De par em par As portas Da sua vida A Jesus Cristo Redentor Do homem Isso Comporta vencer Multidão De tentações Que querem Diminuir Nossa vocação humana Humana Divina Com o exemplo E com a força De Jesus Tentado No deserto Desmascaremos As muitas mentiras Sobre o homem Que se diz Sistematicamente Desde os meios De comunicação Social E desde o meio Ambiente Pagão Onde vivem São Bento Dedica O capítulo 49 Da sua regra A da observância Da quaresma E exorta A apagarem Nestes dias Santos As negligências Dos outros tempos Dando-nos A oração Com lágrimas Com lágrimas A leitura A compulsão Do coração E a abstinência A oferecer Cada um Alguma coisa A Deus De espontânea vontade Com a alegria Do Espírito Santo E a esperar Com desejo espiritual A Santa Páscoa A tentação Todos os anos Durante os 40 dias Da quaresma Ao mistério de Jesus No deserto Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Venido Do Espírito Santo